Como montar uma loja de roupas em casa? Um pequeno showroom. Como é que a gente pode fazer pra criar um ambiente extremamente confortável dentro do nosso ambiente quando a gente tá começando? Muitos de vocês, eu sei pelos meus alunos da escola de visual merchandising, começam online e aí pegam um cantinho da casa, pegam um quarto que tá vazio e começam a fazer a exposição das roupas lá e o negócio vai dando certo, e o negócio vai crescendo e aí vocês querem deixar esse espaço mais agradável, mais bonito, começar a receber clientes nesse espaço também. Então, no vídeo de hoje, neste momento, nesse videozinho de agora, eu vou mostrar pra vocês seis... Seis itens que não podem faltar quando a gente monta uma loja em casa e eu vou mostrar pra vocês a consultoria que eu fiz pra Silvia, que foi um showroom extremamente aconchegante que ela me pediu pra montar lá dentro da casa dela. Então, eu vou mostrar pra vocês o exemplo dessa consultoria e vou dizer pra vocês o que não pode faltar. Quer montar uma loja em casa? Fica aqui comigo que você vai aprender a montar uma loja linda. Meu nome é Vivi, eu sou arquiteta especialista em visual merchandising, eu sou a fundadora da 20VM, da escola de visual merchandising, e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui, meu amor, eu vou te ajudar a não ser só mais uma lojinha. Você vai aprender dicas práticas de decoração, organização, marketing e visual merchandising pra aplicar aí no teu negócio. Se liga agora nessas seis dicas pra quem tá querendo montar uma loja em casa. Dica número um. A quantidade de araras. É aí que mora o perigo. Eu sei que muitos de vocês pensam que precisam expor muitos produtos. E aí acabam colocando arara em todas as paredes, arara de duas alturas, e começa a ficar aquela coisa atrolhada. Se você tem um quarto onde você tá montando uma loja dentro da sua casa, esse quarto provavelmente vai ter algo em torno de 2x3, 2,5x3, 3x3, algo desse tamanho. Ou seja, ele é pequeno. Quanto mais coisas a gente colocar dentro desse ambiente, maior a sensação de bagunça. É só você parar pra pensar no teu quarto. Teu quarto, quando ele tá arrumado, a paz reina, né? Agora, quando as portas do guarda-roupa tão abertas, sua cama tá cheia de roupa, tá tudo bagunçado, dá aquela sensação de Ai, não quero ficar aqui, não quero começar a arrumar isso, quarto pequeno e por aí vai. Presta atenção nisso. Quando a gente trabalha em um projeto pro showroom, né? Dentro de casa, loja dentro de casa, o ideal é duas araras. Sendo, né, uma pra cada parede. Exatamente como a gente fez aqui nessa consultoria da Silvia. Não precisa de mais que isso. Você tá começando uma loja agora, você tem espaço pra guardar as coisas dentro da sua casa. Daqui a pouco, em um outro quarto, vai fazer bagunça no seu quarto, amor. Não no quarto que você vai receber a sua cliente. Até porque, quando a gente tem uma loja dentro de casa, a gente tem que tomar cuidado com a experiência do cliente. Porque ele vai ter que passar dentro da nossa intimidade, da nossa sala, ver a foto da família, né? Às vezes tá o maridão ali sentado no sofá, que ele tá de folga naquele dia, né? O filho tá ali. Às vezes a cliente pode ser sua amiga, mas ela pode ser uma amiga de uma amiga, ou até mesmo uma desconhecida, que te encontrou no Instagram e gostou dos seus produtos. Então, ela precisa entrar na tua loja, dentro do teu quarto, e sentir que isso aí é um ambiente à parte do que tá acontecendo. Então, por favor, traz profissionalismo. Não precisa de mais do que duas araras, tá certo? Não precisa. Eu tô falando que não precisa. Isso é o suficiente, tá certo? E aí, se você tiver espaço, você pode colocar uma arara pequena, em torno aí de 60 centímetros, no solo. Que é o caso que a gente fez aqui na consultoria da Silvia. Segundo, uma mesa expositora. Sim, você vai precisar apresentar os produtos pra sua cliente, e fazendo essa seleção, e por aí vai. A minha dica aqui pra você, é que você use essa mesa pra ter um vaso, uma peça de roupas dobrada, algo do tipo, pra fazer uma exposição, de uma combinação de looks, e por aí vai. Mas também que você use esse espaço pra ir selecionando as peças que a cliente quer. Ou até mesmo aquela arara que tá ali no cantinho. Você pode ir pendurando algumas das peças que a cliente quer, nessa arara que tá ali no cantinho. Então, uma mesa expositora, ao invés de um balcão, é algo que vai te ajudar também a trazer mais espaço pro teu negócio. Terceiro, um busto. Eu não sugiro um manequim, tá? Pra dentro desse ambiente, eu vou explicar o porquê. Um manequim, ele costuma ocupar mais espaço do que um busto. Porque geralmente ele tem os braços, ele tem as pernas, dependendo da pose que ele tá na perna, às vezes ele é uma pose um pouquinho mais aberta, e por aí vai. A gente, eu tenho um vídeo aqui que eu explico qual a diferença do busto pro manequim, e quando a gente indica ele pra cada marca. Você dá uma olhada nesse vídeo, antes de sair comprando o busto aí. Se o caso da sua loja se encaixa num busto, e você vai abrir uma loja em casa, o busto é muito mais barato do que um manequim. Dê qualidade. Então, eu sugiro que você compre um busto sim, porque você precisa criar um look de alto impacto, quando essa cliente entra aí dentro da sua loja. No caso da Silvia, por exemplo, a gente posicionou o busto ao lado da mesa. Então, a gente conseguiu posicionar a mesa, em cima de um tapete, ao lado de uma arara, com o busto, um vasinho do lado. Então, percebam como a circulação fez sentido ali, e ficou bonito, ficou bacana. Então, presta atenção nesses itens, que isso faz muita diferença. Você vai precisar de pelo menos um manequim, ou, o que eu indico aqui, um busto. Item número 4. A área do café. Claro, a sua cliente, ela chegou até a sua loja, até a sua casa, ela não vai levantar e sentar na sua cozinha. Não, você tem que manter ela dentro do teu ambiente ali. Como eu disse pra você, é totalmente a parte inerente do que tá acontecendo na sua casa. Então, você vai precisar, sim, de um cantinho pra fazer uma exposição, de uma geladeira, com uma aguinha. Ou até pode ser que no começo, você não precise dessa geladeira. Você pode pegar isso na sua casa, deixar uma jarrinha ali, quando você for atender a cliente, por aí vai. Mas é legal você ter uma maquininha pro café, deixar isso pronto, deixar isso passadinho, umas bolachinhas. Porque daí a gente fala da questão da experiência do cliente como um todo. Fazer com que o cliente sente, com que ele converse, com que ele conte as coisas que tem acontecido. Porque isso é o que eu vejo que as minhas alunas, e as minhas clientes mais gostam. É desse momento, quando a cliente vem pra loja e não quer ir embora, sabe? Ela compra, e ela bate papo, e ela conta da vida dela. E as clientes acabam tendo uma relação tão bacana, que elas viram amigas, com interesses incomuns. Eu quero vender, você quer comprar. Por isso, pense na área do café. Provavelmente você vai ter uma sacada aí, se for em um apartamento, ou uma janela, se for num quarto. A minha ideia aqui, é que você use uma cortina nessa janela, mas uma cortina que pegue de fora a fora da parede do teu quarto, e também que vá do chão até o teto. Ou seja, uma cortina comprida, não uma cortina que vá até o final da janelinha. Porque essa cortina, de fora a fora na sua parede, ela vai te ajudar a trazer cor, a trazer movimento pro teu ambiente, e também a esconder aquela janelinha que tá ali. E aí, a minha sugestão, é que você use esse espaço, abaixo da janela, pra posicionar as duas poltroninhas, como a gente fez aqui, né? No caso da Silvia, por exemplo, pra que as suas clientes possam sentar, e conversar, e papiar, e comprar muito, se Deus quiser. Bora lá, vamos falar do item número 5, que é o provador. Nesse caso aqui da Silvia, ela tem um banheiro anexado, então ela preferiu fazer o provador dentro do banheiro, daí a gente pensou nessa solução dentro do banheiro. Caso a tua loja não tenha um banheiro à parte, a minha ideia é que você use, como a gente fez aqui na consultoria da Patrícia, que você use um provador de arco, com cortina, por quê? Porque daí você pode deixar esse espaço aberto, você pode deixar esse espaço mais amplo, quando a cortina tá aberta, vai ser muito melhor do que um provador de MDF, esses quadradinhos que vão deixar o teu espaço mais engessado. Então a ideia é posicionar um provador aí, com um arco, na verdade vai ser um raio, né? Porque não vai chegar a ser um diâmetro, mas é legal que ele tenha um raio, de pelo menos uns 90 centímetros, pra essa cliente conseguir fazer a troca das peças, vamos falar aí 80 no mínimo, tá? 80 no mínimo, pra ela não ficar nem uma sardinha dentro da latinha aí, no provador da sua loja. A minha sugestão é que você posicione nos cantos da loja, nas quinas, nos cantinhos, literalmente. Provavelmente você vai ter a entrada, vai ter a janela, posiciona ele em um desses cantos, como a gente fez aqui no caso da Patrícia, por exemplo. E aí o item número 6, que não pode faltar, é... E o número 6, o que não pode faltar aí dentro do teu espaço, é um cantinho pra você tirar fotos, pra postar no Instagram da sua loja, ter um espaço instagramável, um cantinho pra você posicionar esse manequim, e bater umas fotos, um cantinho pra você fazer o provador. Então é legal que você tenha um espelho, que isso seja bem iluminado, que seja legal pra que a sua cliente se sinta bem aí dentro do teu espaço também, e que você consiga usar isso pra postar nas redes sociais da sua loja. Outra dica bônus, né, muito interessante, é que você pode usar gavetões embaixo das suas araras, pra que você tenha espaço de armazenagem, e prateleiras, né? A outra parede você pode usar pra colocar as prateleiras, com acessórios, colar, bolsa, que a gente sabe que é extremamente importante pra gente agregar valor ao look completo, ter um mix de moda que oferece toda a solução pro estilo de vida do cliente, né? Pra aquela mulher que ela quer ser, quer se vestir, quer ser percebida daquela forma, e por aí vai. Então a minha sugestão é essa, que você posicione a arara nas laterais, nessa outra parede aqui, posiciona as prateleiras, o espaço instagramável, na parede do fundo, posiciona a cortina, o cantinho do café, o lugar pras pessoas sentarem, e vai fazendo da tua casa um espaço lindo, maravilhoso, e eu espero que esse seja o começo de uma loja linda, incrível e cheia de estratégias de marketing e de visual merchandising. No que precisar, conta comigo, dentro das consultorias da Avinte, né? A gente tem a consultoria que é um serviço de design criativo e acessível, que é basicamente você fala o quanto você tem, e a gente te fala o que você pode fazer com essa grana pra investir dentro da tua loja. E eu tenho também o Beabá das compras e araras perfeitas, que é perfeito pra quem precisa aprender a comprar, precificar e organizar os produtos na Arara, pra vender mais e pra fazer a loja crescer. Fica aqui comigo, tem mais vídeo semana que vem, a gente se vê, beijo no coração, até mais.